Bem, nós estamos hoje, dia 1º de agosto, retornando aos nossos trabalhos. Tivemos um primeiro semestre extremamente produtivo nas mais diversas áreas aqui da casa, na produção legislativa, por parte dos nossos colegas parlamentares. Então, eu acredito que tenha sido extremamente positivo o saldo desse primeiro semestre de 2023. Agora, em 2024, sem sombra de dúvida, provavelmente a pauta mais importante é a lei orçamentária anual, a nossa conhecida LOA, que nós teremos que aprovar até o final do ano, até dezembro desse ano, aprovar o orçamento do Estado para o ano de 2024. Então, essa, sem sombra de dúvida, é a pauta mais importante, porque essa mensagem, ela norteará as ações do Estado do Ceará para o ano de 2024. Seja na área da saúde, seja na área da segurança, seja na área educacional, enfim, seja na área hídrica, nós saberemos o quanto é que o Estado irá investir em todos esses segmentos. E nós, enquanto parlamentares, nós temos as nossas demandas, as demandas que cada um parlamentar tem, na perspectiva de saber, o parlamentar que atua em determinada região, conhece mais do que ninguém, a sua necessidade, a necessidade da população daquela região. Portanto, nós iremos aí discutir, debater, deveremos estar recebendo essa mensagem por volta do mês, do início de setembro, nós deveremos estar recebendo. E aí, depois de receber, vamos abrir um amplo debate, uma ampla discussão para que nós possamos aprovar a mensagem nas comissões e, posteriormente, no caso, na comissão de orçamento e depois aqui em plenário.